Fala galera do canal do 2VN1, Marcelinho com mais um vídeo para vocês, estou feliz porque hoje temos NGA NGA do meu amigo Matheus Ferrari, olha só, as luvas bravas que tem 5 cores diferentes e essas aqui são as luvas que eu comprei para mostrar para vocês, graças a Real Games NGA parceria nova, olha aí, pode comprar Real Games aqui, as suas luvas da NGA ou usar o cupom do meu amigo Matheus Ferrari, ajuda para caramba o meu amigo lá compra aí no site da NGA e usa o cupom FERRARI15 para você ter descontos e também pode comprar aqui na Real Games, apenas R$200, R$199, você pode ter uma luvinha dessa aqui comprando diretamente com o veno, ajuda a gente para caramba, falou? mas se não quiser comprar aqui com o veno, pode comprar aqui no site da NGA e usa o cupom FERRARI15 vai ajudar demais também o nosso amigo lá, fechou? então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas luvas, a que eu mais gostei foi essa aqui que é a Mion, achei que está bonita essa Mion cara, que coisinha você é doido? você é pichurucu? você é pichurucu? que legal, vamos usar, vamos fazer teste aqui para o tanque, vamos fazer TNT e tudo mais tá bom? essa aqui, todas essas aqui ó, eu trouxe tamanho novo para vocês verem essa aqui já era o 10, mas vamos medir, sujeitinho para te falar qual que você vai poder comprar para você não passar perto porque ó, tem diferença nas numerações se você não viu o vídeo do canal, você vai comprar e ela não vai servir na sua mão estou falando aqui ó, experiência própria eu gosto de experimentar, a gente faz uns vídeos aqui vamos falar o que eu gostei e o que eu não gostei as novidades que tiveram da Bril Antiga para Bril Nova vou falar umas diferenças aí, beleza? umas novidades que teve nessa aqui e o que eu gostei e o que eu não gostei uma coisa que eu gostei primeiro foi que ela é... calma, calma, calma vou falar tudo para vocês aqui, então fica até o final do vídeo para vocês entenderem o que eu achei das dúvidas da NGA Bril beleza? no próximo vídeo a gente fala da Murales vamos lá? solta o vinheta vamos lá galera, vamos falar um pouquinho da NGA Bril que chegou para a gente aqui no canal a gente tem esses modelos aqui à venda aqui na Real Games, caso você queira comprar e agora a gente vai fazer o nosso review, a nossa análise completa aqui a gente dá a nossa opinião a gente não fala só o que tem o material da luva a gente dá a opinião a gente calça, veste, faz um TNT, faz um teste então aqui a nossa opinião sincera e um review, né? a gente também faz o review a gente fala o material que é utilizado todas as especificações técnicas da luva a gente que é especialista em luva traz além do review, uma opinião sincera do que é a luva que a gente está vendo na mão diferente de outras pessoas que fazem vídeo mostrando a luva virtual a gente não, a gente traz aqui para ver e ter certeza do que é a luva, tá bom? então vamos lá, a luva veio aqui nesse pacotinho mais simples da NGA foi o pacote mais simples da NGA tem mas é uma bolsinha aí para você guardar a sua luva após você lavar, após usar, lava, deixa secar guarda nos saquinhos e depois guarda na bolsinha que vai aumentar a durabilidade isso é sempre, eu indico para vocês em todos os vídeos, eu falo a mesma coisa a gente às vezes não entende sempre que você usar a luva, lave, lave a luva, leva lá para secar depois coloca nos saquinhos e guarda bonitinho então veio nos saquinhos e vamos lá, vou falar aqui da luva chegou para a gente, essa aqui é tamanho 10 a 9, vou falar para vocês de uma vez, a 9 nem entrou na minha mão a 9 está muito pequena, a 9 praticamente é um 8 e a 10 é praticamente um 9 com os dedos mais compridos sério, eu achei realmente os dedos um pouco mais compridos então, ou seja, parece um 9 com um dedo mais comprido então, ou seja, se você usa 9, 9 mesmo, 9zão, 19 cm daqui aqui, pega a 9 se você usa 19,5, mano, pega a 10 mas se você tem mão gorda, irmão, esquece não pega a NGA Abril, não compre ela vai ficar muito arrochada para você calçar ela vai arrebentar as costuras aqui você tem a mão muito gorda bem, afina, muito cuidado também porque tem uma coisinha aqui que eu não gostei muito da NGA bem, foi justamente aqui, a munhequeira eu achei a munhequeira muito larga ela já veio larga então, para quem tem um pulso fino mano, vai ficar sobrando vai dar dobra vai dar dobra, é sério vai dar um dedo ou dois, às vezes, na munhequeira aí você vai ter que ajustar com a cinta e aí vai ficar uma coisa mais ou menos assim então, eu não gostei muito achei muito, 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 muito larga muito grande achei que fechar um pouquinho mas, bem, isso é opinião minha como eu falei, vou dar uma opinião sincera aqui para vocês bem, material utilizado na luva látex SSG de 3mm então, látexinho de 3mm SSG já no corte gecko, né que para quem não conhece para quem não sabe para quem não entende esse é o Evohull Evolution evolução do Rollfinger que é Rollfinger porque abraça os dedos, né e no flat porque é flat porque é positivo também porque as costuras são para fora e o Rollfinger antigamente tinha aqui uma costura essa é uma evolução por isso a gente chama de Evo Roll evolução do Rollfinger não Ergo Roll porque o Ergo vem de ergonomias e essa aqui não tem ergonomias não tem as ranhuras não tem aí os frisos das luvas então Ergo quando tem ergonomia que ajuda mais a fechar a mão, tá? então, mano, tem gente tem fabricante de luva falando errado é muito difícil concorrer, tá? é muito difícil competir com tanta, vamos dizer, ignorância, né? porque vocês estão sabendo que Evo é a evolução do Rollfinger por que Ergo Roll? por causa das ergonomias Ergo isso aqui é uma ergonomia por que uma ergonomia? porque, ó temos aqui algumas costuras que faz com a luva fique mais ergonômica então isso é Ergo de Ergonomia porque Evo Evo vem de evolução de Evolutio difícil colocar esse problema de vocês mas tudo bem aqui é especialista em luva então vai por mim que vocês vão aprender muita coisa legal aqui no canal então vamos lá bril, antiga pra bril, nova mudou alguma coisa? mudou o corte veio mesmo em alguns modelos esses aqui são todos no flat no positivo mas mudou aqui a área de abrasão a área de abrasão dessa vez veio em látex sintético a outra vinha em látex natural eu acho um látex mais mais griposo com mais grip e ela vinha só uma tira que tem final agora eles movimentaram aqui essa área de abrasão desenhada escreveram protection aqui mas eu achei esse látex aqui sintético muito duro não tem gripe mano só de ficar fazendo isso aqui às vezes pode ter rachar alguma coisa não gostei muito é o mesmo látex utilizado na parte da cinta tá de uma volta e o mesmo látex utilizado no dorso esse dorso são dorso no sintético eu vou botar brilhando um pouquinho pra focar fica mais difícil porque ela brilha né mas é isso que eu estou querendo explicar pra vocês esse látex aqui é um sintético é diferente do semisintético sintético natural muita gente fala que não existe látex sintético natural mas existe látex que é mais macio que esse bem é o mesmo utilizado em luvas que se chamam de sintético o certo seria chamar de sintético de melhor qualidade mas eu acho que ainda é um sintético natural uma mistura porque ainda tem gripe então você consegue utilizar ainda pra ter uma garra esse látex aqui como sintético 100% sintético não dá pra ter a garra isso não consegue segurar a bola tanto que eles não usam esse látex aqui do dorso pra fazer palma mas tem algumas luvas que tem um látex sintético não é natural não é natural não é natural não é natural mas tudo bem vai de cada um vai do fabricante a gente aqui experimenta testa e eu estou falando pra vocês que tudo não é um látex natural é um látex sintético sintético ou misturado porque 100% natural não é mas voltando aqui pra luva é um látex sintético esse que não usa na palma mas vocês vão ver esse látex sintético de outras luvas com mais maciez e com pouco de gripe utilizado até em palmas a Penalti utiliza a Poker também utiliza látex sintético são látex mais macios tá bom mas esse não esse aqui não é utilizado nas palmas tá o joio vamos lá vamos pra palma novamente tem aqui o venote tem ela de abrasão micromesh entre os dedos micromesh respirável vamos ver se dá pra vocês verem aqui e um dorso diferente do bril anterior essa aqui veio uma costura aqui nessa parte a outra bril já veio mais inteira essas costuras também veio o desenho também veio diferente achei esse modelo mais bonito de todos que é o neon que é o modelo da Abril eu não gosto também desse que eles fazem eles não colocam nome né tipo esse aqui é o NG Abril ok mas tinha que ter assim neon pra diferenciar as outras luvas né porque também temos outras cores ó que tem aqui você tem também aqui a Abril também que é preta com esse verde florescente aqui com a palma também neon tá vendo que a palma é verde e limão essa aqui veio verde e limão mas a palma veio branca e tem essa aqui que é a laranjada que a palma também veio branca são muitas combinações de cores e eu achava também que essa aqui poderia ser também até com a palma neon também ia ficar legal ia ficar boa ia ficar maravilhoso também uma sexta cor já que tem cinco cores tem a branca e a preta a preta com esse látix com a palma colorida esse aqui e tem a laranjada bem vamos lá velcro da munhequeira muito bom velcro de ótima qualidade tá esse velcro que é realmente melhor do que os outros que eu já acostumei a pegar é um velcro realmente que você não espeta tanto a mão mas esse velcro que tá aqui ó a gente espeta muito a mão quando tá utilizando então eu recomendo você remover eu vou remover o meu justamente porque eu puxo muito pra calçar a luva por aqui e sempre que eu ponho o dedão aqui pra puxar a luva a gente acaba esfrelando do dedo não tem gente que pode colocar aqui por cima e puxar mas eu acho que já perde a eletricidade da luva pra poder calçar mas aí vai se você quiser você pode tampar e puxar ou você pode abrir e puxar por aqui faz o que você achar melhor tá bom por enquanto como eu tenho o velcro eu tenho que fazer esse movimento aqui e puxar pra calçar vamos calçar e ver se tem silicone em terra vamos ver como é que é a construção mas o restante é isso tem um puxadorzinho que eu não recomendo você puxar cabe até um dedo pra você puxar mas se você rebentar isso aqui vai abrir as costuras já vi isso acontecer em várias luvas então não puxa por aqui cara aqui se rebentar já era a costura não é tão forte assim ainda porque ó pode ver que ela termina aqui e aqui é a costura da emenda da munhequeira se rebentar vai descosturar a linha e depois pra costurar isso que é muito muito difícil mesmo beleza mais alguma coisa diferente aqui da luva vamos ver o grip dessa luva também vamos ver como fica pra calçar como eu falei pra calçar ela não é tão difícil é fácil de calçar quem tem a mão mais gorda vai ter uma dificuldadezinha nessa parte aqui ó vou mostrar aqui melhor deixa eu focar aqui vamos ver se vai dar uma foca aí focou nessa parte aqui tá um pouco mais apertada na 9 cara minha mão não entrou então toma muito cuidado se for comprar numeração aí tá bem as linhas eu achei as linhas boas bem forte bem firme puxei com violência inclusive e não abriu nenhuma costura não arrebentou nenhum ponto achei a costura de ótima qualidade achei o ajuste muito bom pra minha mão que é mais gorda quando a pessoa tem mão fina vai sobrar esse elástico aqui tá isso aí eu tô falando pra vocês porque eu já vi gente calçando aqui na loja e realmente ficou muito larga esse elástico achei que deveriam apertar um pouquinho mais pra ficar mais justa quem tiver a mão gorda realmente vai ficar porque é elástico não é elástico cede e você ajusta o restante aqui ó na parte da manhã aqui bem não tem nenhum ponto de puxar essa cinta então cara muito cuidado porque eu já senti que eu tô arranhando minha mão na hora de fazer esse movimento aqui então na hora de você fechar toma cuidado senão você pode acabar esfolando também o lápis da luva tem área de personalização luva muito confortável achei ela confortável pra caramba muito boa de calçar e de vestir e será que tem gripe? vamos tentar pegar uma bolinha tem gripe? de cara já comprou a luva quero testar tem gripe? muito pouco eu sinto que tá escorregando se você tentar levantar assim do chão fica um pouco mais difícil eu sinto que tá escorregando tem um pouquinho de gripe? tem mas eu recomendo você lavar lava primeiro porque ó no impacto ela não vai segurar não tá segurando vocês com ela parada você já consegue segurar um pouquinho melhor mas eu tô sentindo realmente já escorregar realmente recomendo você fazer pelo menos a primeira pré-lavagem da luva pra você fazer a pré-lavagem da luva a gente tem recomendado muito você usar o lava-luva já tem um lava-luva? não? vou deixar pra vocês links que são que vocês compraram com frete grátis apenas R$75 é R$25 cada R$1,90 cada você pode comprar aqui nesse link com parceria lá exatamente no lava-luvas com frete grátis compra 3 frascos ganha um frete grátis ou pode comprar a R$25 mais frete vai ficar mais caro eu acho que você pode comprar 3 frasquinhos e ficar mais barato ainda que comprar esses 2 frasquinhos dos outros produtos já mostrei pra vocês vários trouxe da H.O.S.O.K.E trouxe da U.S.P.O.T trouxe até da UltraGrip mas esse hoje é o mais encomendado por mim e é o mais barato você pode comprar aqui no link não tô ganhando nada mais pra você fazer aí uma lavação perfeita da luva tem pouca espuma pode mais pode mais pode comprar que eu vou gostar peraí que eu vou mostrar pra você como é que é o lava-luva vamos lá o lava-luva é isso aqui é um produtinho é um sabão de lavar a luva mesmo sabão neutro líquido e temos a cor branquinho aqui um azulzinho clarinho e temos aí na cor azul comprei 100 frasquinhos pra vocês comprei R$16,90 a cada anunciei no Mercado Livre a custo zero e só tem lá o frete e as taxas do Mercado Livre você vai comprar esses frasquinhos aqui lá tá bom? compra lá que você vai gostar porque realmente tô usando e tá aprovado bem vamos tirar essa aqui e vamos mostrar as outras pra vocês verem como eu falei pra vocês põe uma perna e puxa a luva mais fácil de tirar tá bom? mas com cuidado não precisa ter ignorância quem tem muita luva igual o Ederson ele puxa com mais violência eu já ensinei que o Ederson também ele puxa igual eu falo puxa sim que vai ficar mais fácil porque tem muita luva que é muita rochada muita presa se fazer isso aqui ela não sai só sai se for muito grande ou se for luva limpa né também se der suja se tiver com barro molhada aí você vai botar a mão no peito pra tirar não recomendo coloca a mão na perna puxa a mão devagarzinho que vai dar bom não vai estragar a luva não vai arrebentar a linha não vai estragar a sua luva não vai sujar a sua roupa faz o que eu to te falando até o Ederson faz mostra o Ederson fazendo aqui igual o Veno ensinou pra ele papai o Ederson tá de City é o Ederson não é do Monster City ele faz igual eu ensinei beleza? é pouca bosta o Veno deve nem saber que eu existo vamos lá galera olha só mais duas luvinhas aqui pra vocês eu vou mostrar pra vocês agora a laranja e vou mostrar pra vocês também agora a preta com neon bem como eu falei pra vocês eu gosto que venha o nome essa aqui NGA Abril Neon essa aqui eles já chamam ela de NGA Abril é o Yellow Blue Green ficou mais difícil de falar achei que deveria colocar um nome mais simples mas tudo bem agora aqui a laranja e agora aqui a pretrinha eu já quero a sua opinião qual que você mais gostou ó a pretrinha bem gostei dessa preta aqui tá também o coração até com o som diferente quando eu falei a preta com verde limão verde limão verde limão verde limão fala aí qual que você mais gostou bem eu gostei dessa então comenta agora nesse vídeo qual que você mais gostou dessas três é claro né porque ainda tem as outras duas branca e a preta NGA Abril vai ser a mais barata de todas qual o preço? 200 reais compra lá link na descrição pra vocês comprarem aqui na Real Games ou compra no cupom ferrari15 ali do meu camarada lá beleza galera obrigado pela audiência tamo junto até o próximo vídeo e comenta deixa o like fui até o próximo vídeo valeu tchau estamos vendo what the hell are you nice soms vena tchau 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 Vamos lá.